É isso, Ricardo. Olá, você que assiste o programa Bronca da Pesada. E olha, eu quero informar que já está acontecendo, está quase no finalzinho, o Black Friday da Renata Enxovaz. É claro, você não pode perder porque são descontos de até 70%. É isso mesmo, descontos de até 70%. E nós trouxemos aqui algumas peças para mostrar para você o que você vai encontrar lá no Black Friday. Vamos começar aqui com esse jogo americano. Já imaginou você fazer aquela mesa aposta bem bonita? Com esses jogos americanos aqui. Esse daqui no tom floral, tem o azulzinho, o amarelinho e muitas outras cores, outros motivos você vai encontrar lá. Esse joguinho americano estava R$ 106,90. E no Black Friday, que vai até amanhã, apenas R$ 39,00. Você não pode perder. Está aparecendo aqui no rodapé do seu vídeo o WhatsApp da Renata Enxovaz. Você pode ir agora, nesse momento, falar lá no WhatsApp, e falar, eu quero, eu quero esse jogo americano. Está por apenas R$ 39,00 no Black Friday da Renata Enxovaz. Nós temos também as capas de almofadas. Pode mostrar aqui para nós? As capas de almofadas com motivo sacro, para você que gosta. Então, aí tem capas de almofadas com motivos sacros por apenas R$ 12,00. Nós temos também a cortina sarja, essa daqui do cantinho. Essa primeira aqui é no motivo floral. Tem outras, com outras tonalidades, outros desenhos. A cortina sarja, de 2 metros, que estava R$ 269,90. Você vai encontrar nesse Black Friday, lá na Renata Enxovaz, por apenas R$ 135,00. Olha só que bacana. E tem cortina para o quarto da molecada também, viu? Olha aí, o quarto da criançada. Tem lá cortinas com motivos kids, né? Personagens, né? Personagens para o quarto da criançada. De R$ 204,90 por apenas R$ 110,00. Não está aqui na nossa mesa, mas também tem toalha de banho. Jogo de toalha de banho, aquele jogo completão, né? Que fica bem bacana para você até presentear. De R$ 349,90 por apenas R$ 170,00. É isso mesmo. Olha, Black Friday da Renata Enxovaz está acabando. E eu, se fosse você, não perdi. Corria lá e já reservava o seu. Anota o WhatsApp que está no rodapé do seu vídeo e escreva lá. Eu quero aquele produto que eu vi lá no programa Bronco da Pesada. Eu quero saber das outras ofertas. E fique atento nos stories, viu? Nos stories aí do WhatsApp, do Instagram também. Você vai conferir promoções do Black Friday, da Renata Enxovaz. Você pode dizer lá no WhatsApp. Eu quero este produto. É isso aí. Corra lá e aproveite. Só até amanhã, Black Friday da Renata Enxovaz, vestindo de moda a sua casa. Solta o VT. Já começou o Black Friday da Renata Enxovaz. Porta assadeira térmica, 35 reais. Cobre bolo em forma de galinha, 15 reais. Galo e galinha decorativo em pé, 50 reais. Capa para banco, 20 reais. E galo e galinha decorativo sentado, 40 reais. Centro de mesa e fogão, 39 reais. Caminho de mesa, 39 reais. Capa para batedeira, 17,90. Capa para fogão, 4 bocas, 15 reais. Capa para fogão, 6 bocas, 20 reais. E capa para espremedor, 15 reais. Corre, vem para Black Friday da Renata Enxovaz, vestindo de moda a sua casa. Corre. 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 Corre.